A entrevista com o autor do segundo gol da vitória do Botafogo diante do Botafogo da Paraíba, Matheus Carvalho. Primeira pergunta para você, Matheus. O Zago sempre te elogiou nas entrevistas, mas também sempre citou que a sua recuperação entre os jogos era um pouco mais demorada e isso não te ajudava a ter uma sequência maior na temporada. Com jogos agora só aos finais de semana, você acredita que vai ter condição de poder mostrar todo o seu potencial e como você está fisicamente? Eu não fiz pré-temporada e isso me prejudicou um pouco aqui no começo. Eu cheguei no dia 16 de janeiro e todo mundo estava à minha frente. Tive essa dificuldade e quando eu estava pegando o ritmo lá no jogo da Ponte Preta, eu infelizmente lesionei, aí dei uma parada naquela sequência de jogos para eu ter uma melhora, mas depois voltei e estou tendo uma sequência boa agora com gols, assistência lá contra o Altos para o Thiago. E cara, fico honrado aí pelo reconhecimento do professor, né? Todo dia eu venho aqui e me empenho ao máximo para a minha evolução física, técnica, para ajudar a equipe e consequentemente ajudar o Botafogo também a conquistar vitórias e a gente subir na tabela cada vez mais aí para o nosso objetivo, que é o acesso. A segunda pergunta para você, Matheus, Botafogo com duas vitórias na competição, você marcando gol e é o seu melhor momento com a camisa do Botafogo? Ah, com certeza, né? E agora com a melhora física, técnica, é notório que eu estou evoluindo bem, estou contribuindo mais para a equipe. E a nossa evolução física também, né cara? Nossa equipe tivemos algumas perdas, mas os jogadores que chegaram estão somando também e o nosso entendimento tático, o nosso entrosamento está bem melhor nos jogos e tal. E graças a Deus estão conseguindo as vitórias aí. Temos sofrido um pouco, alguns minutos e tal, mas faz parte do jogo, né? O negócio é a gente nos próximos jogos acertar esses detalhes para a gente não sofrer tanto e conseguimos a vitória com propriedade, né? Próxima pergunta, Matheus, o seu posicionamento mudou em relação ao time do Campeonato Paulista? Ah, cara, eu sou um jogador que eu sou polivalente, né? E hoje em dia eu acho que todos os jogadores têm que fazer mais de uma posição. No meu melhor momento eu joguei pela esquerda, no Náutico, no Mônaco também, jogava pela esquerda. E eu sempre fui um jogador que sempre fiquei, sempre falei para o treinador, cara, se eu me colocar na direita, na esquerda, na frente, ou de volante eu vou jogar, eu quero estar dentro de campo, quero ajudar a equipe e o que eu tiver que fazer para ajudar o Botafogo a conseguir esse acesso aí, eu vou fazer, cara. A próxima pergunta, como você avalia o elenco do Botafogo agora em comparação com o time do Campeonato Paulista? É, como eu disse antes, a nossa equipe foi muito forte no Campeonato Paulista, tivemos umas perdas consideráveis do Emerson, do Joaquim também e do Joseph, mas os jogadores que chegaram, já estão entendendo, já pegaram o Gustavo Henrique, pô, fez uma estreia muito bela e deu segurança para nós ali na parte defensiva. O Thiaguinho que chegou e outros jogadores que também estão no elenco, vão somar, estão buscando o seu espaço. E é isso, a gente conta com todo mundo, cara, a gente tenta fazer uma gestão de grupo ali entre os atletas para ajudar não só o Zago também, mas a gente tem um ambiente favorável, um ambiente bom para trabalhar e consequentemente só quem ganha é o Botafogo, com as vitórias. E mesmo se a gente tiver resultados negativos ou empate, alguma coisa, a gente vai passar por cima porque o nosso grupo é muito forte. A última pergunta para você, gostaria que você descrevesse o seu gol. Como foi aquela definição no momento do chute, já que o Bruno Michel estava na bola? É, o Bruno Michel tem uma característica de velocidade, né? E o Jean meio que enxergou, deu aquela bola lá na frente para ele e eu já fui ali esperando só uma brecha, que a gente tinha até conversado. Quando ele joga pela esquerda, ele corta muito para o meio e quando a bola sobrou, que eu vi que ele estava desequilibrado, cara, eu estava em frente ao gol ali, muito perto, aproveitei e dei aquela do Luva de Pedreiro lá, receba, e graças a Deus consegui fazer esse gol aí, foi ajudar a equipe, mais três pontos aí para a nossa equipe.